Salve galera, beleza? Tamo de volta aí Alex Dex Galera Todo mundo que tá acompanhando o canal aí Tava lembrado né galera Desse Desse meu microfone que tava dando defeito Quem tá acompanhando o canal aí tá ligado Microfone tava dando defeito Eu começava a gravar Aí quando veio ele parava de funcionar o áudio Entrei em contato com o vendedor Duda Cell Busquem aí no Youtube galera Obrigado Duda Cell Pelo suporte Thanks for the support Mandei o microfone pra ele Passado alguns dias O microfone está de volta galera Agora eu tô aqui testando Acabou de chegar hoje Dia 16 De maio 2018 Pelos testes que eu fiz em casa O microfone tá perfeito galera Tá funcionando muito bem Vem aqui agradecer ao Duda Cell O cara me atendeu super bem Super bem Falou não Alex Pode mandar o microfone Tá na garantia Pode mandar aí que a gente Vê se o problema é no microfone ou na câmera Pelo que me parece Pelo que me parece o problema era no microfone mesmo Pelo que me parece Porque agora tá perfeito mano Tamo de volta galera Vamos que vamos Voltar os videozinhos na rua aí De motoca hein A ninjinha tá aí Tamo de volta galera É até ela tá falando aí mano Obrigado mais uma vez Duda Cell Vou deixar o link do canal dele aí na descrição galera Quer comprar a sua câmera SJcam SJcam Entre em contato lá O cara envia certinho Produtos originais com garantia Tudo certo mano Tem microfone também Se você já tiver a câmera E tiver precisando apenas do microfone Só entrar em contato lá Já aproveita e fala Viemos do canal do Alex Dex É isso aí galera Tô indo aqui Pagar uma continha Tô feliz pra caramba mano O microfone ficou ótimo Não sei se o áudio vai tá muito baixo Se tiver baixo é porque eu Eu que diminuí aqui na câmera Eu deixei pra captar 70% do áudio Certo Mas qualquer coisa tem jeito de aumentar Na própria câmera Uma configuração simples Galera Eu vou aqui pagar uma continha Agora mesmo eu tô de volta Salve salve Ó Alex Vou pagar uma continha aqui Logo logo tô de volta Valeu valeu Saindo aqui galera Acabei de A gente tamo aí na correria né Pagando umas continhas Resolvendo uma coisa aqui Outra ali Agradeço o pessoal aqui do restaurante Do Hulk Lanches Sempre quando dá vontade Eu almoço ali velho Ou janto Cara gente boa Valeu Hulk Valeu Branco É nóis Galera pode ser que esse vídeo Fique um pouquinho mais longo Certo Acabei de colocar o microfone Na câmera novamente Tô aqui pra testar velho Não esquenta não Se o vídeo ficar um pouquinho grande Viu Senta no seu sofá aí Chama o papai Mamãe Irmão Cachorro Periquito Vovó Pra assistir o canal do Alex Dex Agora eu tenho que ir ali Ver se dá pra resolver outro Porém Tem que tirar uma chave Uma cópia Da chave da minha casa Só que pela hora Eu não sei se o chaveiro Vai tá aberto Vai tá funcionando Estabelecimento Agora Eu espero que esteja funcionando Calor 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 Alex Dex De volta na área Invadindo o seu celular Seu computador Sua TV Seja lá onde for que você assista meus vídeos Já deixo um grande salve pra todo mundo que tá aí no canal Galera Aceleradinha pra vocês Sem tirar de giro Ninjinha tá na seca Vamos ver se o chaveiro vai tá funcionando agora Tô de volta galera Enquanto tudo estiver bem aí Agora nós vamos fazer mais vídeo andando de moto Não vou deixar os vlogs de lado Sabe aqueles vlogs Que eu fico lá parado Conversando com vocês Não vou parar não Eu gosto de fazer vlog Não pepeca Sumido Tanto vlogs Quanto lives Fazer as lives no Youtube Continuarei Quero que vocês me digam hein Viu galera Se o áudio Tá ruim Se a imagem Tá ruim Eu creio que não né mano Dá pra assistir aí Dá pra Enxergar Então é nóis Deixa eu ver Chaveiro tá fechado Tem outros Chaveiro que eu Levo Mas ali que é o Mais confiável Então é nóis Vamos pra casa Vamos pra casa Editar o videozinho Conferir O áudio Vamos que vamos Mano Que calor que tá aqui hoje Quente 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 Tá valendo Tá valendo Bom demais Galera Falar pra vocês Aí hein O esquema Tá dando certo Próximo mês Tô comprando meu Playstation 4 Novamente Tinha vendido o meu Me arrependi Tô quase terminando De juntar o dinheiro A Alex Dex Volta a jogar No PS4 Tem minha conta Ativa É só Comprar o cartãozinho Da PSN Aquela de um ano Se eu não me engano É 100 reais Vai ficar um ano Inter válido Bora Doidinho pra jogar GTA Mano Vou Comprar o PS4 Junto com o GTA 5 E já mais algum jogo E é nóis Vamos que vamos Vamos acelerar um cabo É Dentro da cidade Não é lugar de correr Não Irmão Vai ninjinha Acelera papai Calma Pode acelerar demais Também não Cidade Sempre atento Tem que estar Sempre de olho Vai atravessar De qualquer jeito Irmão Não dá certo Então é isso Galera Alex Dexa de volta Se não é inscrito No canal Se inscreva Certo Se inscreva No canal Para dar aquela Moral Deixe seu like Deixe seu comentário Curta Comenta Compartilhe Todos bem vindos Todo mundo Que deixa comentário Eu respondo Certo Tamo de volta Uhul Ha 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 Ah Ninjinha Com Escapamento De escape É bom Top Demais Então galera Estou encerrando aqui Valeu Valeu Fui Obrigado A todos Acompanhando O canal Do Alex Dex Valeu Fui Tchau 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 Tchau